Pris de outro país, mas você não entende por isso que isso não é um cassino? Isso daqui da FMS, vai ser conhecido, é o B3, se tu não já sou assassino Então fica tranquilo, meu irmão, já que cê é fraco, você não entende essa que é a parada Eu vou te encher de punch, mano, eu vou te encher de flow E não importa do que cê falar com essas palavras Ah, 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 já, 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 já Ele não entendeu o que é, eu faço também, é no espanhol, também no português Venho doendo, saio, também como tirão Não importa só que eu faço, hip hop eu fui muito bom Ah, cê de coração, como aqui vai agora De repente a câncer improvisa e aflorar Tudo o sentimento que eu beco na expansão É o último que você ficar no chão Ah, você não entende por isso que agora essa daqui que é a proposta Vem de Buenos Aires para Novos Aires Só que cê se fondeu porque minha rima aqui é nova Mas fica tranquilo, meu irmão, você não entendeu Agora você não entende essa que é a proposta Vem de Buenos Aires para Novos Aires Só pra conhecer várias costas novas Ah, várias costas novas, cara, eu cresci no Brasil Tava em conhecer a terra desse perto hostil Eu sou muito bom e agora ficou assim De repente você fica refrescente Nada que possa abastecer É só que faz aqui acontecer Esse milagro da vida que tenho pra você Porque isso aqui é a proposta Rapaziada, eu poderia fazer o con falar Que a batalha vai ser foda, mas isso seria hipocrisia Já que eu poderia responder, mas se eu fosse entenderia Acho que cê não entendeu essa parada Na verdade, por isso que agora você tá panguando Eu poderia falar que ia te amassar Se eu tivesse entendendo o que você tá falando Ah, se você quiser entender vai entender Então se agora você vai cantar Porque você tá só com estresse Então se agora não querem compreender Isso vem agora, agora respeito É muito bom sentindo aqui no peito Por isso eu entender Por que vai acontecer Barulho pra batalha Ei, 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 ei Quem terminou foi a meia esquerda, Matias Quem acha que ele merece o primeiro hot Faz barulho ou bate palma? Barulho pra B13 B13 1x0 Eles tá perdido e tudo que vai? Volta! Aí, Rony Maia, tudo que vai? Volta! É isso mesmo, já levanta a mão, Geraldo Levanta a mão, Geraldo Que é tudo no nome do Chapola E aí? Aí, Geraldo, levanta a mão, não tem nem 10% ainda que tá aqui, Geraldo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí Vão, 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 vão Vem, vem, vem Ele te ganhou tacando, cê também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ele te ganhou tacando, cê também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Outra vez, de repente Pra hip-hop, de trás dessa pele É muito bom agora, de repente Quando eu tenho o que fazer Então, agora, como esquecer? Tudo bem? Vai Voltando de novo na madeira É isso que eu tenho agora, de repente Compreender Ah, cê, vou tirar, matar Um, dois, três, já que eu matei Outra vez, de tipo, a chifrança Mas calma que agora Você tá à toa Vai matar ou morrer ou vou matar? Então, o Jace, me perdoe Mas fica tranquilo, irmão Se ele entende, essa aqui é a parada Posso rezar e trá-ligua Pra mostrar que cê não é nada Ah, que você não é nada Você não tem chama Eu tenho gratividade e simplicidade Eu sou bem agora Com toda habilidade Eu sou muito bom De repente, tá tempo perfeito Eu não tenho simplicidade Minha riba surpreende Olha bem para o meu trip Usei uma chuteira de tênis Vai trovar o seu cu A simplicidade tá em mim Cê para pra olhar no trip do menininho Ah, que mimimi Então está quente Fazer tudo aquilo De repente, JP, cheguei no sapatinho Eu sou replay, de repente Você vai ser Ah, por isso que você tá apanhando Você chegou no sapatinho E vai sair sapateando Fica tranquilo Que essa daqui que é a parada Vou te encher de ponte aí, meu irmão Não arruma nada Não arruma nada Então, aonde você tá? Você acha que é recima E não faz nada Faça a chuta então Onde tem no ranking pra cantar E posso então Se pôr a dançar Ah, eu posso me pôr a dançar Mas eu sou tipo o Vinícius Júnior Então eu começo a bailar Fica tranquilo, irmão Essa daqui que é a parada Tchau Hombre Cê tomou porrada Palmas pra batalha Palmas pra batalha geral aí Aê Quem finalizou foi o B3 Quem acha que ele foi Esperou esse áudio Faz barulho Quem acha que o Matias Parece ser o Hot Pra barulha Mas que palmas Aê Muito barulho pro Matias aí Representou o mundo de